Olá, bom dia! Está começando mais um Alterosa Rural e desde já obrigado aí pela sua companhia. Veja só o que nós preparamos no programa de hoje. Nós vamos mostrar a vaca que é campeã mundial. Ela conseguiu ter a maior produção de leite. Mais de 4 kg acima do recorde anterior. No mundo é ela. No mundo é a Babi, a maior produção de leite da raça Muzerá. Tem também o professor Alexandre Silvio com as dicas sobre o milho transgênico. Hoje, com a tecnologia, nós conseguimos inserir material genético em várias plantas. E aí transferir as características genéticas desse indivíduo para a planta de mim. E no nosso Cantinho da Saudade, que hoje vai homenagear a cantora Roberta Miranda. Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas matas onde eu chace ao Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Agora, na Alterosa Rural Tô indo agora pro lugar todinho meu E a gente começa o programa de hoje falando de uma reportagem que você viu aqui em junho deste ano. Vocês estão vendo aí os animais do pecuarista de Jampruca Que teve os animais premiados na Esposebu, em Uberaba, tá lembrado? Pois é, ele ganhou prêmios nos torneios leiteiros Duas vacas conseguiram um recorde de leite Uma delas atingiu a marca de pouco mais de 50 quilos de leite Um feito inédito no Brasil E querendo mais prêmios, o Mica levou os animais para o Mega Leite em Belo Horizonte E não é que os animais conseguiram bater um outro recorde Agora, mundial Veja na reportagem de Saulo Bernardo e Alex Zeller Em junho, o Alterosa Rural visitou a fazenda Igarapés No município de Jampruca, no Vale do Rio Doce Contamos a história de duas buzerás recordistas O Giva JF, a campeã, que produziu 51 quilos de leite na Esposebu, em Uberaba E nesse mesmo concurso, teve dobradinha Ondina JF foi a reservada campeã Com 46 quilos e 800 gramas de leite produzidos Vacas que seguem a trilha de matrizes vencedoras E a gente lembra você como encerramos aquela reportagem Foi assim Tá vendo estas três vacas? Vão participar de um torneio em Belo Horizonte Mas isso é um capítulo para uma outra história História que continua a partir de agora Com estas três vacas São elas Babi Empatia E um baúba Todas também guzerás JF Elas participaram do concurso Mega Leite em Belo Horizonte Em quatro dias, esse torneio leiteiro reuniu as principais raças do Brasil E as três encheram a fazenda do Marcos Figueiredo com mais troféus As premiações ainda não vieram Ainda estão na capital mineira Mas ele enviou uma foto para a gente mostrar aqui Agora vamos saber como esses recordes aconteceram A um baúba JF tem nove anos e pesa 600 quilos É uma das campeãs Ficou com o título de melhor Uber e da competição A guzerá Empatia terminou como a reservada campeã Aos cinco anos de idade E com pouco mais de meia tonelada Ela produziu 45 quilos e 650 gramas de leite A empatia foi uma surpresa agradável para a gente Chegar à produção de quase 46 quilos de leite também Ficando em segundo lugar E a um baúba não poderia ser diferente Porque a mãe também já foi o melhor uba em Uberaba E ela foi o melhor uba na exposição da Mega Leite Agora a grande campeã recordista Babi JF 650 quilos de peso Essa guzerá fez bonito no Mega Leite Atingiu a marca dos quase 57 quilos de leite Ela representa o décimo recorde do guzerá JF A maior produção registrada anteriormente Era 52 quilos, 143 gramas E a gente colocou uma marca de 56,263 Mais de 4 quilos acima do recorde anterior No mundo é ela No mundo é a Babi A maior produção de leite da raça guzerá Música Em se tratando de raça guzerá Não existe outra A Babi é a recordista mundial Ela tem 10 anos E não é considerada uma vaca ultrapassada não É que para os criadores O pico de lactação de um animal como esse Pode acontecer justamente nessa idade Sorte? Não Genética? Pode ser Mas aliada a muito trabalho e conhecimento do dono E isso nos mínimos detalhes Mica conhece o rebanho que tem Um legado que atravessa gerações durante seis décadas Música A grata surpresa desse ano é que a gente saiu com cinco animais E esses cinco animais Eles não tem nenhum parentesco Com nenhuma das nossas recordistas anteriores A primeira foi a nuvem A segunda a bonança A terceira a estrela Malta Bárbara Todas essas vacas são linhagens diferentes De tudo que a gente saiu esse ano São cinco animais com linhagem totalmente diferente Mica agora promete descansar Brincadeira pessoal É que os trabalhos para concursos leiteiros de 2018 Já começam ainda neste ano Música Boa reportagem Parabéns aí ao Mica E também aos animais por esse prêmio Esse novo recorde mundial da vaca Agora nós vamos chamar os nossos parceiros Da Casa da Ração Que tem uma dica especial Para você, produtor rural Música 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 Bom dia a todos O Trueno é o mais novo herbicida Lançado pela Dow AgroSciences Para o controle de plantas invasoras em pastagens Auxiliando o pecuarista Na formação e manutenção das pastagens Ele é um produto de alta performance Sistêmico e seletivo para pastagens Então ele age controlando as plantas invasoras por completo Sem afetar o desenvolvimento de sua pastagem Música Ele tem um baixo custo por hectare O Trueno pode ser encontrado Na Casa da Ração de Governador Valadares No endereço que se encontra Aí no seu vídeo Música E depois do intervalo Tem a previsão do tempo Aqui para a nossa região E também a palavra do especialista Com o professor Alexandre Silvio Que hoje vai falar sobre o milho transgênico A gente volta já já Música Música